Já é agora dia 26 do 5, às 21h, tem Copa Libertadores da América, amigão. E aí é a última rodada da fase de grupos, a decisiva, e tem Boca Juniors contra Deportivo Cali da Colômbia. Em La Bombonera, amigão. Só de você falar o nome desse estádio a gente já fica com medo, não tem o que fazer, galera. Vai dar 2x0 Boca Juniors, entendeu? Amigão, jogar em La Bombonera é uma pressão que em poucos lugares do mundo existe, não tem o que fazer, entendeu? E aí o Deportivo Cali não vai aguentar. Ah, escreve o que eu estou falando, está escrito nas estrelas. Se você discorda de mim, é porque você é clubista. Ah, amigão, lá dentro não tem o que fazer, entendeu? E aí já curte e compartilha nos grupos para a galera que vem aqui me cobrar. Ah, então, e se você discorda de mim, deixa nos comentários qual vai ser o placar exato do jogo, então. Se você não é o bichão mesmo, vamos ver quem que acerta. E aí já me segue para não ficar de fora de nenhum jogo importante. Porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui, aqui não falha não. Galera, verifiquem o vídeo fixado no meu perfil. Com a 321Bet, melhor casa de apostas do Brasil. E é isso aí, valeu, falou!